Nós podemos já sondar os oceanos E medir o andar dos astros pelo céu Mas o imenso amor divino é sem limites Não podemos compreender o amor de Deus Agora é meu, não posso compreendê-lo O grande amor que Cristo revelou Por mim sofreu, por mim morreu O poderoso amor de Deus Agora é meu, seu amor no pôr do sol agora vejo Eu sinto na beleza de uma flor E minha alma se encheu de paz e gozo Quando eu aceitei a Cristo Salvador Agora é meu, não posso compreendê-lo O grande amor que Cristo revelou Por mim sofreu, por mim morreu O poderoso amor de Deus Agora é meu Eu sinto na beleza de uma flor Quando um dia eu vir a Cristo em sua glória Com salvos louvarei ao meu Senhor Com profunda gratidão e regozijo Cantarei as maravilhas de uma flor Cantarei as maravilhas desse amor O poderoso amor de Deus O poderoso amor de Deus Agora é meu Amém